Eu sempre gostei, quando era pequenininha, de ver, de fazer cálculos grandes, assim. E eu via que a engenharia, que é um dos cursos ofertados pelo ITA, tinha tudo isso que eu gostava. Agora, com a unidade do ITA vindo para cá, eu sei que eu posso realizar isso de uma maneira mais fácil. ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Foi uma escola criada nos anos 50 para formar engenheiros aeronáuticos, que o Brasil precisava para formar a sua indústria. Eu tenho um tio, que ele era da base aérea, e desde pequenininha ele sempre falava das missões que ele ia. E um dia ele chegou em casa e falou do ITA. Aqui em Fortaleza tem uma cultura muito grande dessas faculdades. Então a gente já cresce vendo aquilo e vendo aquilo como um exemplo de uma boa oportunidade para quem quer trabalhar nessa área de exatas, de engenharia. Eu considero assim uma conquista inicial, porque é um orgulho, né, você ter uma escola que, pela primeira vez que ela se instala fora de São Paulo, vai ser aqui, exatamente em Fortaleza, no Ceará. Os próprios dados mostram que grande parte dos alunos aprovados no ITA são cearenses, né. É uma conquista bem do mérito dos alunos aqui do estado. E o pessoal está comentando que já que o ITA vai estar aqui mais próximo a gente, que nós pudéssemos estudar, se juntar para conseguir passar e ingressar nele. O ITA tem uma tradição de oferecer alojamento gratuito para todos os seus alunos. É uma das poucas faculdades do Brasil que faz isso. E aqui no Ceará não vai ser diferente. Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade de crescimento para o estado. Todos os anos uma grande parcela de cearenses passa no ITA, vai estudar em São José e depois fica pelo Sudeste. Então eu acho que trazer o ITA para cá pode descentralizar um pouco e gerar novas oportunidades aqui em Fortaleza também. E, bom, para a gente ir lá para cima, a gente precisa de um foguete e fazer parte de algo grande, assim, eu acho que me tornaria muito orgulhosa de mim mesma.